Ora cá, com Ailton Medeiros. Independentemente da decisão judicial de nomear um perito para fazer uma auditoria no contrato entre o DAEM e a empresa Águas de Marília, contrato este que vigorou durante 20 anos, mas expirou no último dia 5, domingo passado, o DAEM já retomou o poço profundo do Palmital que era operado pela Águas de Marília. Marcelo, já tem funcionário do DAEM trabalhando no local? Sim, dia 5 desse mês nós assumimos, como reza o contrato, o DAEM tomou posse. São quatro funcionários trabalhando numa escala 12 por 36, e o serviço continua atendendo toda a população de Marília. Esse contrato com a Águas de Marília custava em média entre R$ 450 mil a R$ 500 mil por mês. você estima que ficará, enquanto para o DAEM, ele próprio tomando conta e gerindo os destinos desse poço? Como que esse poço tenha todas as suas demandas, o DAEM estará economizando em torno de R$ 200 mil mensais. Então vai ser um bom negócio, está sendo um bom negócio para o DAEM? Sim, esse dinheiro com certeza vai ser revertido em compras de materiais, bombas, equipamentos, para que o DAEM continue fazendo e prestando um bom serviço à população. E não altera de maneira nenhuma o serviço que vinha sendo prestado pela empresa anteriormente, continua com a mesma produção, o mesmo serviço, mesmo abastecimento na rede? Sim, nós temos outro poço semelhante a esse, os nossos funcionários já estão preparados, o serviço continua da mesma forma. O DAEM já responde 100% pela produção de água do Poço Profundo, que ainda estampa o nome da empresa que operou o sistema por 20 anos. A produção pode chegar a 200 mil litros por hora, captando água a 1.200 metros de profundidade. Como ela chega à superfície com mais de 40 graus centígrados, passa por esses resfriadores antes de ser armazenada nesta caixa. Daqui, a água é bombeada para esses reservatórios na Avenida República, cujo destino é a rede de distribuição. Por meio dessa nota, o DAEM explicou que ainda não fez o inventário final do sistema, aguardando avaliações de perito nomeado pela Justiça a pedido da empresa Águas de Marília. Ela quer ser indenizada pelos investimentos feitos no local ou reassumir os serviços. Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.